Olá meus amigos do canal tudo bem com você meu nome é Wellington Araújo nós estamos aqui no canal construindo com a natureza e hoje para mostrar aí uma plantação de pimentão no balde como plantar pimentão no balde olha aí um baldinho aí de 10 litros tá olha só gente a embalagem 10 litros né colocamos algumas folhas por cima para manter a umidade da terra um talinho de arame ou madeira lá preso no galinho para resistir olha aí ó esse pezinho tem um dois três quatro cinco pimentões olha o tamanho de cada um gente que coisa linda olha aí cerca de 15 centímetros já ó enorme gente vou mostrar aqui uma outra quantidade temos aqui ó mais outro pezinho aí ó esse nós temos quatro pimentões olha que coisa linda gente observe aí nesse ali nós temos cinco também olha só o tamanho de pimentão cerca de 15 a 20 centímetros aí ó de comprimento de soso plantado aí e um baldinho aí ó de três e seiscentos cinco litros aí ó no máximo quatro litros é três seiscentos cinco pimentões olha aqui mais três e mais três aqui nós temos nesse potinho também mais dois aí ó olha aí e fora o que estão nascendo aqui né e a coisa linda gente é como plantar pimentão no balde olha só é lindo o tamanho e dessa forma que se faz tá no canal aí nós temos uma série de vídeos falando sobre plantações como plantar curiosidades tá e vou mostrar também aproveitando esse vídeo aí as pimentas ó olha só essa aqui tá até madurando já não vou saber o nome pra vocês tá eu vou falar porque eu não sei a plantação zinha do meu pai olha aí tanto de pimenta a gente carregado coisa mais linda mostrar aqui outras pimentas aqui para vocês olha só olha cara pimenta grande enorme linda tudo no balde ó e faz a proteção né para a umidade olha só coisa linda gente e como plantar pimentas e pimentões no balde olha só lindo 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 como está carregado aqui de pimenta é isso aí gente fazer um convite se gostou aí da informação do canal nós sempre estamos postando coisas sobre a natureza plantações se inscreve aí no canal faz um comentário vamos encaixar esse vídeo aí para que possa crescer então nós desejamos aí saúde sucesso para todos o canal construindo com a nossa natureza vamos juntos e firmes aí aproveita o espaço que você tem para fazer sua plantação certo obrigado atenção de todos valeu até a próxima se deus quiser